A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Mobilidade iniciou nesta semana a emissão do novo documento permissionário para o estacionamento destinado a idosos e pessoas com deficiência. A credencial para estacionamentos destinados a idosos e pessoas com deficiência está com um novo formato. Além disso, as antigas tinham um prazo de validade de um ano. A atual passa a ser de cinco. Nós temos um modelo específico de cartão e agora nós temos outro modelo, tanto para o idoso como para o deficiente. Mas a medida que chama mais atenção é a data de validade. Anteriormente era o município que iria determinar esse prazo. No nosso caso aqui em Mossoró era de um ano. O contrato, portanto, regalamentou para todo o território nacional com data de cinco anos. Quem solicitou a credencial até o dia 19 de agosto receberá o documento antigo, com validade de um ano. E outra coisa, se a pessoa não residir em Mossoró, é preciso solicitar a carteirinha junto ao DETRAN. Para a aquisição do cartão do idoso, é preciso ter mais de 60 anos e apresentar os seguintes documentos. RG ou CNH, original e cópia. Comprovante de endereço em nome do idoso, original e cópia. E o formulário de requerimento do cartão do idoso, disponível na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito. O formulário original. Referente à emissão do cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, é preciso os seguintes documentos. Atestado médico referente à deficiência permanente ou temporária. RG ou CNH, original e cópia. Comprovante de endereço em nome do requerente, a cópia. E o comprovante de endereço em nome do requerente, a cópia. E como essas carteirinhas podem ser adquiridas, Luiz? Ou pelo site da Prefeitura de Mossoró, que vai procurar lá no site a aba do trânsito, a aba da Secretaria de Trânsito. E solicita e envia essas documentações. Ou vindo à Secretaria, na Rua Felipe Camarão, ao lado da Igreja São João Batista, de segunda a sexta, de 7 às 17 horas.